Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sou a Dama do Gesso, passando por aqui pra mostrar a finalização da nossa casa. E a gente fez um experimento aqui muito legal. Não sei se vocês sabem ou se eu falei, né? A gente tá com as tintas da Sherry Williams aqui. E o mais legal, que eles mandaram pra gente os três níveis de tinta. A gente tá com a Quentone, que é a tinta da linha econômica, tá certo? A gente tá com a nova cor, que é a tinta da linha intermediária. E a gente tá com a Metalatex, que é a linha premium que eles têm, né? A super, hiper, mega premium. Mas a que eles falam que é mais indicada pra drywall, né? É a nova cor, que é a linha intermediária. E eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que, tá? Lembrando o nosso quarto. A gente não aplicou massa corrida na casa, tá? A gente pintou sem massa corrida. Olha só que legal. E aí, pessoal? Vocês não sabem quem acabou de chegar, que eu paro o vídeo. Maminha! Maminha especialista em pintura. Vocês já viram no vídeo, né? Ela tem um vídeo sobre pintura fenomenal. Se você nunca viu, vai lá correndo ver. Nesse quarto aqui, a gente aplicou a Quentone, né, mamis? Foi. É tinta econômica. Tinta econômica. E olha só que interessante. A gente não aplicou massa corrida, tá? A tinta aqui tá fresca. A gente tá vendo as fitas marcando. Quando ela seca, some. Mas o que é que é interessante? É uma tinta da linha econômica, mais barata, beleza? Mas a gente vai ter que dar três de mãos. Essa é a segunda. Não deu cobrimento total. A gente tem que aplicar a terceira, né, mamis? É isso. O problema da tinta econômica que o pessoal sempre esquece de fazer a conta é que você acaba tendo que pintar mais vezes. Gasta mais tinta, gasta mais tempo. E mais mão de obra. Beleza. Vamos ver como é que estão os outros quartos aqui? Então, aqui no banheiro a gente usou a Metalatex. Por quê? Metalatex é uma tinta que... Ela vaga, né, mãe? Ela vaga. Pode passar água que não tem problema. Então, se você tem um banheiro, você pode fazer tipo aqui, ó. A gente fez cerâmica só até um metro e meio, assim, no box, tá? A gente botou três cerâmicas de 50 e o resto você pinta, normal. E você pode ter um banheiro colorido, azul, igual o nosso, super bonito. E mudar de cor de vez em quando. Encher o saco do azul, bota outra cor. E você vê que essa tinta, né, ela é super resistente pra área úmida. Você pode botar sem nenhum tipo de problema. Aí vocês veem a diferença, né? Aqui tá com a segunda de mão e olha o nível do cobrimento. Tá pronta, não precisa fazer nada. E aqui a gente também não botou a massa corrida, tá? Muita diferença. E aqui no nosso terceiro experimento, a gente tá com a nova cor, que é a tinta mais indicada pra Draon, né, Manos? É, tinta estándar, né? Intermediária, que eu tô falando. Ela é intermediária, isso. E ela é uma tinta que tem uma qualidade quase igual a Metalatex, com a única diferença é que ela não é tão lavável. Mas em termos de recobrimento, ela é tão boa quanto a Metalatex. E aí eu quero mostrar pra vocês. Aqui a gente só aplicou uma de mão. E olha só como é que tá. Parece tudo pronto, né? Vocês aí na câmera falam assim, ah, na câmera esconde. Não, a gente vai aplicar mais uma de mão pra ficar super, hiper, mega maravilhoso, né? Isso. Mas você vê que com uma de mão já deu um mega cobrimento. Então, né, essa é uma tinta que você aplica a primeira de mão bem bonita, caprichada, e a segunda, só rolar facilmente, que já dá o cobrimento total. Então vocês veem, todas as tintas da mesma marca, do mesmo fabricante. Porém, são níveis diferentes. Tem um nível mais econômico, um nível intermediário, aquela premium, assim, bonitona, né? Que é lavável. Mas todas elas de excelente qualidade. Você só precisa entender. Que às vezes você fala, ah, vou comprar a tinta mais baratinha de todas. Aí você vai gastar mais mão de obra e mais material. Então, por isso que nem sempre a mais barata é a mais barata mesmo. É nesse momento que eu falo que o pessoal se confunde na hora de fazer orçamento. Mas você que tá me acompanhando não vai. E já tem a dica pra fazer tudo certinho, bonitinho. Então, deixe seu comentário. Deixe suas dúvidas. Tá acabando, né, Helena da Roça, gente? Não vamos perder, então, o final do nosso especial. Beijinhos, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.